E a primeira remessa de vacinas contra a monkeypox, também conhecida como varíola dos macacos, já chegou a Goiás. São 528 doses destinadas nesse primeiro momento para pessoas com mais de 18 anos com alto risco de infecção, como quem tem HIV, por exemplo. Veja o que diz a superintendente de Vigilância em Saúde do Estado. Essa vacina veio para um grupo muito específico, primeiramente para pessoas que vivem com HIV e AIDS e que tem a contagem de lifócitos, PCD4, menor que 200, que é um grupo ainda mais vulnerável a formas graves. Então, ela vem para um grupo muito específico, inicialmente, e a gente está fazendo um levantamento de quem são essas pessoas no Estado, esse levantamento praticamente já está pronto, e nós faremos o chamamento dessas pessoas para que elas recebam a vacina de acordo com a sua localidade. Então, é muito específico, bem individualizado.